Estamos de volta e agora você confere entrevistas com os patrocinadores do nosso programa que também fizeram questão de prestigiar o evento. Realmente a gente está muito feliz, o programa agora está com uma nova reestruturação, a Romanza também está muito feliz, a Romanza já existe há mais de 12 anos aqui no Estado e bom saber que como patrocinador do programa, nessa nova fase, nessa nova concepção de uma ideia nova, uma ideia diferente e saber que a gente, um grande parceiro, pode ir juntos nessa nova empreitada, junto com a Art Decor, fortalecer ainda mais a marca Romanza aqui no Estado. Há dois anos já a grande construtora é parceira do Art Decor, estamos muito felizes pela segunda indicação do programa como uma das três melhores construtoras do Estado. Eu não tenho dúvida, o Art Decor é um programa que realmente agrega valor a todo o mercado da construção civil, e decoração e arte do nosso Estado, não tenho dúvida. E este ano serão mais de 40 categorias premiadas. Este ano vem com 43 categorias, os indicados aí são diferentes também. E a partir de agora eu convido você telespectador para acessar o nosso jornal online Folha Vitória e eleger o melhor, porque tem muita gente bacana, muita gente que transforma. A decoração tem uma coisa mágica que é isso, realizar sonhos e superar expectativas de quem realmente quer uma casa e quer morar bem. E uma das indicadas é a empresa Domani Interiores, na categoria Móveis Contemporâneos. O terceiro ano consecutivo, né, essa indicação, o primeiro ano nós conquistamos o prêmio e esse ano mais uma vez nós venhamos convidar os nossos clientes, parceiros, amigos, para votar na Domani, para que nós possamos, né, mais uma vez, solidificar o nosso nome perante o mercado. A votação está aberta e vai até o dia 31 de abril. É só acessar o jornal online Folha Vitória e dar o seu voto. Toda a auditoria do prêmio é feita pela empresa Baker Thile Brasil, sinônimo de credibilidade e clareza no processo de votação. E quem escolhe o melhor de cada categoria é você. Participe e eleja o seu indicado. Para entender melhor o que essa iniciativa representa para o mercado, acompanhe o vídeo que fizemos especialmente para o lançamento. Dizia a arquiteta Lina Bobardi, um dos maiores nomes da arquitetura da segunda metade do século XX, que há um gosto de vitória e encanto na condição de ser simples. Não é preciso muito para ser muito. Reconhecer-se e ser reconhecido pelas obras que deixamos ao longo da nossa trajetória é mais que uma vitória, é um brinde à vida. Assim entendemos o prêmio Arte Decor. A maior homenagem do Estado às melhores empresas e profissionais da arquitetura e decoração. Gente que transforma vidas e faz a diferença. Há nove anos premiamos o talento, a criatividade, a busca de soluções para o bem viver em todos os sentidos. Cidades, bairros, espaços de convivência, sonhos, necessidades, desejos. A morada é nosso porto seguro, nosso canto no mundo. Tijolo por tijolo, cada um de vocês construiu a credibilidade do mercado de construção e decoração do Espírito Santo. O programa Arte Decor tem acompanhado o desenvolvimento dos profissionais, de empresas, as soluções em materiais e serviços. Agora, depois desse longo trabalho brilhante, é tempo de reconhecer, lançar um prêmio para que você, profissional, saiba o quanto é importante para o mercado e que está no caminho certo. Este ano serão 43 categorias divididas entre os segmentos que fazem parte do mundo da criação e execução. Acesse agora mesmo o nosso jornal online Folha Vitória. Lá estará a lista com todos os indicados. Clique no link e eleja o melhor. Mano Prêmio Arte Decor Oferecimento Viminas Qualidade que reflete em sua vida Dalmobile, 36 anos Lojas em Laranjeiras, Jardim Camburi e Itapuã Betasil Melhor para sua varanda Melhor para você há mais de 20 anos E Mostra Decor Jacarandá Arte, talento e design reunidos no mesmo lugar Realização, TV Vitória e programa Arte Decor Gostou do vídeo? Se você quiser rever, ele já está disponível na nossa página no Facebook e também no Youtube E aí E aí E aí E aí E aí